Meu pai, estou vivendo sob as palhas de um mulu, um baluí. Sinto a tua presença, a força que cobre meu ori. Cada alimento que preparo para suprir minhas necessidades orgânicas vem com oriquis. Cada espaço que toque e desinfeto são gases de proteção para minha alma. Eu peço paz. Sinto que este pai está mais presente que sempre. Sinto-o abraçando minha inspiração, me fazendo sair como ondas a avistar as chagas daqui e de outros países. Não me sinto presa. Estou recolhida para um novo momento. Estou numa obrigação externa e interna para ampliar o meu olhar para o outro e me aprimorar como pessoa. É preciso se recolher para acolher a vida. As palhas do compromisso com a vida trará a fortura ao solo. Há emergência para viver. Eu não posso macular o espaço, colocando em risco o extermínio do meu irmão de ar. O mulu, o baluare, me guia, me dá esperança. Está dançando em torno do país, afastando a moléstia com a prevenção e inteligência. Abraçando aos mais fragilizados pela falta do compromisso governamental durante séculos. Abraçando aos mais fragilizados pela falta do mundo. Ajo, peru e a totô. Diante dos riscos. E nos dando a maior arcula de amor pela vida, para que a mesma prevaleça. Ajo, peru e a totô. E nos livre da opressão. Nos coroem com sua luz Ajuberô e a totô Ajuberô e a totô